E agora a gente muda de assunto pra falar que a invasão é grande e continua a imunização com as vacinas Coronavac, Pfizer e AstraZeneca. Mais de 60 mil pessoas já foram vacinadas no município. O movimento é bem tranquilo no ginásio Fiotão. Com o maior respeito do cumprimento do horário agendado, aí não tem aglomeração. E os idosos que completam o ciclo vacinal celebram esse momento importante. Tem idoso que está feliz, mas observa, acha que os mais jovens é que deveriam ter sido prioridade no esquema de vacinação. Na minha concepção, eu não era pra ser o primeiro pra ser tomada, era você, ele, tá bom? Outros idosos mais debilitados também encerram o ciclo e estão agradecidos e esperançosos. E desejando que todos consigam também a imunização. Mas melhor, graças a Deus, melhorei muito depois de tomei a primeira dose. Graças a Deus, agora vou ter que tomar a segunda e melhorar completamente, se Deus quiser. Essa é a experiência que a gente tinha de ter essa vacina completa, né? E pra quem está conseguindo, é felicidade. Em Varzegrande não tem suspensão da Coronavac. O município ainda teria esse imunizante para completar a segunda dose. Também tem AstraZeneca e Pfizer. No período matutino, nós estamos fazendo a segunda dose de Coronavac para idosos e profissionais de saúde e também da AstraZeneca, também pra esse público. À tarde, nós estaremos fazendo a primeira dose para pessoas com comorbidade que, por algum motivo, perderam seu agendamento com a vacina da Pfizer. Até o momento, a Secretaria de Saúde de Varzegrande já imunizou mais de 60 mil pessoas. No momento, a faixa etária dos idosos permanece em 60 anos. A previsão é de baixar para a faixa de 55 a 59, mas ainda sem previsão de quando o pré-cadastro para esse público vai acontecer. Por faixa etária, nós estamos ainda há 60 anos. O Ministério está discutindo para saber se vai fazer paralelamente com o plano operacional de vacinação, se vai abrir para a faixa etária, a partir de 59 anos, sem comorbidades. Mas isso ainda está sendo estudado, não tem nada certo. Ainda no município, o público com comorbidades da faixa etária de 18 anos pode fazer o pré-cadastro. Então, nós já baixamos para a faixa de 18 anos. Comorbidade, gestante, síndrome de Dow, pessoas com algum tipo de deficiência com BPC ou sem o BPC. Então, nós estamos nessa faixa etária.